Só então, lá no sexto passo, que nós vamos começar a dar demandas, ou seja, pedir coisas no meio dessa brincadeira toda. Seja nas brincadeiras anteriores, que é no passo 1, 2, 3, quanto no passo 4 e 5, nós estamos ali já engajados em alguma brincadeira e atividade com a criança. Daí, nós vamos começar a pedir uma variação nossa, pedir alguma coisa no meio dessa brincadeira. Então, nós vamos, por exemplo, estamos ali brincando com a criança, ela quer colocar uma peça em cima da outra para ver aquilo tudo desmoronar, nós vamos fazer o que ela quer, o que ela quer, o que ela quer, e depois a gente pede uma coisa nossa. Por exemplo, me dá, ou bate aqui, ou olha para mim. Você vai pedir algo para ela. Quando ela fizer, você depois volta a brincar com ela daquilo que vocês estavam fazendo anteriormente. Então, a própria brincadeira vai ser o reforçador, porque ela não estava felizona ali fazendo. Então, você não precisa pegar um reforçador, alguma coisa de fora para premiar essa criança. Você pode manter ela na própria brincadeira que vai ser o reforçador. Esse é o princípio de uma estratégia naturalista, que o reforçador seja intrínseco à atividade. Você vai pedir algumas coisas fora aquela brincadeira, que faz parte ali do programa comportamental da criança, e depois volta a brincar, brincar e brincar do que ela queria. Depois você pede mais uma coisa, mas não esquece de voltar a brincar, tá? Porque senão a gente fica só pedindo, pedindo, pedindo e entra naquele problema da demanda. O sétimo passo é reforçar o comportamento da criança. Então, você não pode esquecer de voltar a brincar para a zona de conforto dela. Aqui na página do 135, você vai ver uma pirâmide que eu construí com as zonas que eu chamo zona de conforto, que é essa zona verde, zona de estimulação, que é essa zona amarela, e zona de desregulação, que é essa zona vermelha. A dica é a gente ficar sempre entre zona de conforto da criança, fazendo o que ela quer, seguindo a liderança dela, respeitando o espaço, imitando, fazendo sonzinhos engraçados. Depois a gente leva ela para a zona amarela, para uma zona de estimulação, pedindo algo que você queira. Depois a gente volta para a zona de conforto. Esse voltar para a zona de conforto é o reforço pelo esforço que ela fez na zona amarela, que é a zona de estimulação, que é quando a gente está fazendo ali as sinapses no cérebro dela. Aproveitem para reforçar o meu comportamento, de vir contar isso tudo para vocês e dar um joinha nesse vídeo aqui embaixo. Depois, no passo 8, nós precisamos repetir essas ações. Não adianta a gente pedir só uma vez uma coisa e depois ficar só brincando, deixar a criança na zona de conforto. Não, nós temos que repetir o mesmo pedido, pelo menos duas ou três vezes, porque isso aumenta a probabilidade dessa informação ser jogada para a memória de longo prazo. Tudo que a gente vê repetidamente duas, três vezes ou mais durante o dia, na hora da faxina ali do cérebro, ele vai entender como uma informação mais importante e vai armazenar. Depois, no passo 9, eu ensino para vocês a encerrar, porque uma atividade, ela precisa ter começo, meio e fim. É importante essa criança aprender que ela precisa aguardar, que tem uma conclusão, que tem uma finalização da ideia. Então, eu ensino que a gente precisa guardar e cantar uma musiquinha, ter associações com esse momento de guardar. Ter uma caixa para sempre a criança colocar dentro da caixa. Você não vai puxar a criança, obrigar ela a guardar. Você leva a caixa até ela e o material até ela, caso ela não queira guardar, e pede para ela. Agora guarda. E dá um apoio físico para que ela faça isso. Canta a musiquinha do guarda, 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 bem guardadinho. Quem guardar direito, encontra tudo arrumadinho e vai assim aumentando o número de peças que ela guarda. No começo, você vai pedir uma, depois você vai pedir duas, depois ela já vai entender. E você vai aumentando isso progressivamente até que ela guarde todo o brinquedo e faça o encerramento de uma atividade junto com você e se prepare para a transição para ir buscar uma outra coisa para fazer. E o passo 10 é registrar as respostas dessa criança para a gente saber se ela precisou de ajuda para fazer o que você pediu ou se ela fez espontaneamente, se ela fez independentemente, se ela fez sozinha. Você pediu, ela fez ou você precisou pegar na mãozinha dela para ela concluir a ação. É importante registrar porque essa não é uma atividade de entretenimento. Não estou ensinando vocês a só ficarem com as crianças de vocês, porque isso vocês já sabem fazer. Essas são atividades com estrutura. Apesar de ser aba com estratégias naturalistas, isso não significa ser solto, ser oba-oba. A gente precisa de registro para depois comparar quantas coisas a criança fez para a gente ver ao longo do tempo se ela está melhorando ou não. Isso é uma forma de fazer uma microavaliação todos os dias. Claro que a gente vai, o que vai mais importar é ao longo de semana, da semana toda. Tem sempre um dia que a criança não está muito bem, tem um dia que ela está melhor. Então, ao longo da média da semana e a cada três, no máximo seis meses, a gente precisa de uma reavaliação formal para ver quais outras coisas estão em defasagem, quais outras coisas já são novas exigências da idade para a gente colocar no meio dessas nossas demandas, desses nossos pedidos. A gente precisa de estrutura, consistência e organização. Por isso que é tão importante registros. Muito bem, e depois que eu falo de todos os passos e que eu falo também mais explicadamente num capítulo sobre as zonas e esmiu-se melhor essa questão, eu vou falar aqui nesse livro sobre os comportamentos inadequados, manejos de comportamentos inadequados, algumas perguntas e respostas de questões práticas das crianças e, no último capítulo, uma conversa, um bate-papo entre nós do que diferencia os grandes dos gigantes. Eu espero que vocês gostem. Contem comigo para mais e mais dúvidas. Eu vou deixar o link desse livro aqui embaixo também para vocês e também o nosso curso de aba com estratégias naturalistas que explica isso tudo também de uma outra maneira. Beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.